Você ouve Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. Você ouve Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. Você ouve Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. Você ouve Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. Você ouve Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. Você ouve Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. Você ouve Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. ChVS Estúdio, Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music, um lance em JVS Estúdio, Charme Music. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Shower me with love Give it all to Every minute, every hour All I want you to Shower me with love I love you Shower me with love With your love I give myself to You're the reason why I live, Lord I need you Hey Lord, I know that you're the answer to my prayer I'm quite chief of happiness With your love, baby I'm gonna give you I'm gonna give you all my love You're the girl of my dreams Shower me with love Oh, 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 oh And I know that you're the answer to my fear Would you give me all my dreams Shower me with love I need you Show me with your love I need you Feel your balance And Lord I'll write you I'll write you Amém. 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 Amém.